Olá meus amores, é a Renatinha aqui altamente online, falando direto aqui do Porto Alhos com você aqui do Supergirls. Renatinha está aqui com a Ingrid Popo, que lutão! Ela que fez um combate aí, uma luta profissional da equipe, desses caras MTB, que passou o rodo tchê 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 e vai bater um papo aqui com a Renatinha. Tudo bem Ingrid? Tudo sim. Ingrid, conta aqui para a Renatinha. Você, luta profissional, você consegue se definir hoje? Qual seria seu estilo se a Renatinha te perguntar? O que você me diria? É... não sei o que falar. É uma pergunta difícil, delicada. Você diria que você é moaísoc, moaídan, moaícal. Como é que você se definiria? Mais firmã. Mais cautelosa. Não sei o que falar. Acho que o Cru quer responder por ela. Vamos lá, Cru. Ela está um pouco com dor de cabeça, mas o estilo dela é esse mesmo, é um pouco mais firmã, um pouco mais cautelosa, contundente, joga muito cotovelo, joelho. Mas é isso aí, é um trabalho de cara. Conta aqui para a Renatinha. Em qual round você sentiu que você começou a dominar o jogo? Ou você diz, Renatinha, não senti? Eu nem acreditei que eu venci esse combate. Deixa eu te ouvir, vai. Todos os rounds. Eu ganhei todos os rounds. Desde o começo? Desde o começo. Você jogou no Sabay Sabay, ou não? Você já chegou no 12? Cheguei logo, metendo a peia. Ela chegou, metendo a peia, cara. Isso foi instrução de vocês? Então, a gente está trabalhando um pouco na cautela, né? A gente começou querendo ver o que tinha para a gente, daí a gente foi aumentando os ritmos. E jogando conforme o que vinha, né? O que vem de lá, a gente manda daqui para lá o dobro, né? Olha só. Ingrid, e o gás? O gás estava bom. Eu fiquei meio doente, mas não deu em nada, fui para cima e pronto. Ingrid, o que é isso, mulher? Uma pergunta interessante. Cinco rounds de Oxutai. Se a Renatinha pudesse te liberar mais um round, o que você faria de diferente? Uma estratégia que você fala, Renatinha, eu queria fazer isso, cara, mas não deu tempo, não rolou. O que você gostaria de fazer? O que você faria de inteligente, vai? Se fosse mais um round, eu vou tentar nocautear logo. Isso iria dar certo? É, o jogo dela sempre crescendo, andando para frente, nocautear. Ela só procura nocaute. Poucas lutas que vai para ponto. Isso é tão interessante, que chegou aqui no ouvido da Renatinha, que era Ingrid Popô, depois Ingrid Popó. Alusivo ao Popó, eu pensei, ela é boa de mão, vai ser uma Muay Matos, que vai vir para a Muay. Foi o que me informaram, poxa vida, mas é Popô. Popô. Poxa vida, Renatinha. Sim. Meus amores, é isso aí. Ingrid, um pouquinho das emoções. Quem hoje merece essa vitória, esse abraço apertado? Para a minha família e para o meu professor, primeiramente. Ele me ajudou bastante, e é isso aí. Domingo, vocês ganharam. Fala aqui no microfone da Renatinha, bem alto, para arrebentar o Portuários. Qual que é o nome dessa equipe? E para o canal do Youtube, um, dois e fui! MTB! Fui, meus amores!